Que isso? Ah, eu queria um homem assim. Não queria nada. Eu sabia que ela vinha. Olha lá, que mulher bonita da sorra. Uma carreta desgovernada vindo na minha direção. Eu sabia. O que você quer comigo, pangaré? Rebeca, me desculpa. Eu sou um merda. Isso aí todo mundo já sabe. Eu quero saber onde foi que você dormiu. Eu... Olha só. Eu não te mereço. Como facilitar pra todo mundo? Eu cansei de você. Não precisa nem voltar pra casa. Não, não faz isso não. Rebeca, vem cá. Pelo amor de Deus. Rebeca, não faz isso comigo não. Eu sem você não sou ninguém. Não era grande coisa comigo. O que? Não fala assim comigo não. Aqui, ó. Só vou devolver teu sapato quando tu falar direito comigo, hein. Então fica com os dois.